. A política que a gente faz não é para ganhar dinheiro, não é para ter uma qualidade de vida nas outras quartas, para voltar nas casas, nas caras para viajar, tudo isso são meios como o fim. E o fim é que não é que usar para o é. O seu propósito é que é quando ele tem que trabalhar no mundo. E é difícil, uma pessoa quando se põe a fazer alguma coisa, pode até ser distribuído para caralho. E esse motivo vai se modificar ao longo do tempo, na exemplo do momento. Então, dependendo das circunstâncias em que estou agora, agora tenho uma certa circunstância em que vou fazer algumas coisas para não ver as programas precisas agora. Mas a amiga tem uma, depois está a se tornar a se tornar com o outro, depois está a se tornar. E aqui vamos, pronto, passar a vida inteira em um árvore de celular e depois está a se tornar problemazinhos. E depois vemos a visão global da nossa vida. E depois chegámos a, desde que são todos nós, né? E depois chegámos aos 50 anos, aos 60, aos 70 anos, vemos-nos para trás e em ser um árvore. Estão chegando-nos na vida que a gente tem que buscar e ter feito. Então, a minha imagem que eu gosto muito dos árvores, e para mim digo muito, é a imagem do alpinista, né? Passa a vira inteira de uma luta digressada, muitos últimos tarde, e neve, e um ano diminuído, e vai, vai, vai. Ao final da vida, conseguimos ir lá acima, e depois tudo se descalou montanha em casa. Não era aquela. É do ar final e o que está era lá. E é complicado porque eu não posso descer e fazer de novo. É que a gente só teve um reforço. E não sei se eu já pensava por isso. Não passei. Passaram muitos anos a me lembrar das coisas, mas depois percebi que não era nada que eu estou querido. Não era pra aula e nem era naquela direção que eu queria ir. E o ponto em que eu estou atualmente, não era nada daquilo que eu tinha definido. Isso acontece muito quando nós temos a gente de infância, e depois, o que é que é que é que este ponto para ganhar? E depois, um que querem ser explorados, tem inovação para lá. E depois, se o que querem ser bom o bem, tem inovação para o bem. E porquê que isso acontece? A gente diz que a vida voou-nos de outra viaçada, de outra via, como se não acertou a outra viaçada. A vida é de todas as coisas que a gente faz. E então, antes de começar a falar de prática da internet, que é que é muito bom falar, quero chamar-nos de alguma coisa. Não há nada, não há nenhuma decisão mesmo para a nossa vida que seja inógua. Não faz mal. Não faz mal é das coisas pejoras que a gente está a dizer. Eu estou a fazer uma dieta, mas só uma estima em máquina não faz mal. Eu fui. Eu fui. Eu estou a fazer exercício, mas eu não vou só hoje. É só hoje. Só um dia que não faz mal. Não faz mal é das coisas pejoras que a gente pode dizer. Porque esse é para mim profissionais. E aí, já está lá, porque é que vai me pular. Porque tudo faz mal. Tudo faz mal. Tudo. Os mais pequenos detalhes têm uma influência no nosso futuro. E às vezes é tão grande que a gente não consegue imaginar. E agora, vamos demonstrar isto de uma forma muito simples. Para a gente ter a noção da importância que é ter as nossas decisões diárias. Ao longo do nosso cliente, pois nós vamos vir nas minhas. Pensamentos são sempre, não é? Nunca para de pensar. Mas a gente vai passar a noção da lei. Até a toda a gente tem a noção. E vai levar-nos por mim a e não nos vamos ver onde é que estamos. E vamos pensar. A pensar que sim, como são. E passamos a ver tudo com isso. Existem pensamentos que são concorrentes. Para que pensamos aqui. Vai, 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 vai... Tem uma dívida. Quando a gente se esquece, a gente se esquece. A gente se esquece, é viva. E a particularidade é a situação de coisa qualquer, depois de recuperar. Então temos pensamentos crónicos. Seja muito positivos, seja muito mentirosos. E esses pensamentos crónicos interferem uma forma brutal de saúde. Que influenciam as nossas emoções. Portanto, ou bem, ou bem, ou bem. E interferem diretamente as nossas decisões. Os medos, os receios. Muito mais, a necessidade de assumir risco. É tudo. É tudo. E então, o termo de peso com dor, com medo de risco, as coisas todas. Para mexer no lançamento com ideias boas. Boas quer dizer que nos ajudam. E mais quer dizer que nos ajudam. Não há como um juízo moral que nos envolve o bem. Porque é do bem e do mal. O bom é aquilo que nos ajuda a chegar no objetivo. O mal é aquilo que nos prejudica. E então, se eu mexer aqui com essa ideia negativa, é óbvio. Negativos quer dizer que são ao contrário do que eu quero fazer. É óbvio que não conseguem fazer aquilo que eu quero fazer. Isto é o meu exemplo. E isso não é difícil. E todos nós precisamos nos rodear. Com pessoas que nos ajudem. E não as pessoas que nos ajudem. A oportunidade de associar. Associação limitada. Associação limitada. Associação limitada. Associação limitada é a escolha consciente das influências. Associação limitada é a escolha consciente. E isso é uma escolha consciente. E é uma escolha consciente de que nós possamos ter. Isto vai referir diretamente ao nosso diálogo interno. E vai referir diretamente à nossa capacidade de matos e fãs. Nenhum pensado. A gente percebe se é para a lei ou se é para a cá. É, na-se em que ninguém fica. Mental. Não é possível, para a gente não pode. Se eu quero ser boa de médico. Eu quero jogar no meio. Tenho um filho que quer ser ajudador da profissional de um filho, e quer que o pai vá fazer com ele, pô-lo a treinar com os melhores, e vá-lo a estar em danos constantemente, ele vem, está, a cabeça dele está bem, e é aquilo, se for possível, vá-lo a falar. Contactar com as pessoas que querem me contactar para rodinar-me a ser um tempo, a ser um problema. Não vou levar-o para os palcos para os amigos, para cá ser uma questão. Isso é ótimo, mas não é bom, não é boa influência para o meu filho. Não, isso também. Se a criança é cançador e pescador, vai-lhe para cá ser um gás, que não é só por ser um pobre. Então, não vai, vamos combinar algo de influências adequadas ao objetivo que ele tem. E nós é a mesma coisa. Nós temos de poder ser seletivos das influências. Temos de poder a capacidade para passar tempo de qualidade, com pessoas de qualidade, e ter de ser por estância com pessoas de ter por estância. O que é que isso quero dizer? O que é que eu adoro é muito bom, né? Adoro um bom bom, o fogo, 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 o fogo. Mas, se eles não me ajudarem, a gerir os objetivos, se eu tenho treinado, eu espero tão longe disso, que eu não vou ter que sequer abarcar o momento que eu não vou chegar. Eu passo tempo de qualidade sim, dentro de circunstância. Eu não passo tempo de qualidade, eu passo tempo no tempo com essas pessoas. Se eu tenho um projeto de vida, se eu quero fazer alguma coisa privilegiada com a internet, eu tenho que tratar pessoas da internet, pessoas que passam de internação, as coisas de influência. Não vou gastar tanto no tempo de vida. Porque, no café, ainda são as pessoas que vão ter que viver muito alto. Por quê? Por que? Não é isso, por quê? Isso é bom. Não, isso é bom. Claro que o meu juízo de valor é bom. Só há as influências que me levam numa negação de nós. Se eu acho, se eu quero ser indiferendoso, eu quero ganhar a minha vida, e quero dar-lhes para o café, eu não posso estar ao lado, já estou passando a me queixar. Ah, não está mal, eu quero ter medo de mim. Então, sabe assim que nós somos, a noite depois de 10, nós sabemos que nós estamos com 10 reais a puxar, tá? Bem, eu vejo que tem isso que é esse. Qualquer que já há, não é? Talvez alguém que peguei a fazer uma ilusita toda a mim que há, não é? Porque é assim, todos nós somos influenciados, não é? Ainda bem, ainda bem. E quem não é influenciado? Ah, não está influenciado. Essa pessoa foi influenciada por pessoas, e quem não seja influenciado? Ah, não, 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 não. Muito. Então, temos que ter oito dizer o que nos está perto de pessoas que fazem, ou que têm, o momento que nós temos, ou o que nós queremos ter, e aí que fazem, o que nós queremos fazer, e que as pessoas que a gente quer ter. Isso é que está muito claro que não quer essa instância e a mudança. Então, então, responde a internet. Uma internet, o que é que a internet tem a internet? Uma tupulaça? Uma tupulaça? Uma tupulaça? Vamos lá. 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 E eu vi uma coisa extravada, com gás que trabalha, não vou usar-lhes porquê? A menina trabalha 15 minutos, e eles ganham 100 mil dólares por um mês. É uma coisa fora desta habilidade. Então se dá porquê? O que é que as 10 partes, circunstâncias em que ele criou, que o mecanismo tem que ter funcionado, são por um direito de resultado? E sabe o que é que ele disse? Isto que eu vou ensinar. Não vou ensinar, não vou ensinar, não vou ensinar, não vou ensinar, não vou ensinar. E em resultado disso, já veio uma paz na água deles. Porquê? Enquanto as pessoas fazem o mesmo crime, vai ter que ir, às vezes vão mesmo ver a minha casa, fiz o mesmo corpo, encontrando na internet, deixando que a ver se este é real a ela. E vai. E vem. E vem as boquinhas, e vem o meu pessoal, etc. Não tem conta, não tem conta. E passar por dentro, eles vão começar a pegar o mesmo de sangue. e fazer isso, se não for justiça. 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 30,000. O que é que o facto de vender produtos na internet só tem alguma coisa, tem a ver com o valor que os produtos têm no mercado, e o valor que eles têm, o valor percebido. As pessoas que nós te amamos, que se percebem, se dão a nada esse valor. Eu não me dá o valor, não me compro. Eu me dá o valor, compro. Então quer que vocês trabalhem, não tendo um que nos aprender tudo? Então, eu disse, se eu vender um programa de entregas, os cursos de todos, a uma pessoa por mês, eu tenho que ser que eu não vou vender, para que eu não sei se eu vender. Uma por mês. Agora, se eu conseguir encontrar centenas de fós, por dia, o próprio número que eu tenho para vender é, de fato, mesmo impossível, uma delas, dentro de centenas de água, uma delas, no meio, não comprar. Comprar. Acabam de comprar. Então, todo o meu líder armário, desde aqui, funciona nesta base. Temos produtos de valor, que valem, nós podemos ver no qual. Fazem o que dizem que fazem. Não adianta estar a dizer que fazem, mas vão fazer. A nossa reputação é a primeira reputação e da verdade. A nossa reputação é a primeira reputação. Nós, de nossa diária, temos de ser alérgicos, temos de ser alérgicos dos nossos. Não podemos fazer alguma coisa, depois não podemos controlar a verdade, tem esse mais parecimento que eles não conseguem. Eles não podem fazer. Em todo caso, se eu fizermos uma viagem, qual é o estrag que eu consigo fazer? Imagina, eu te engano e não posso. Qual é o estrag? Tu, as pessoas da tua influência, que eu vou ser, é que tu não mais para a nossa nem contigo, nem contigo, nem contigo, as pessoas te influenciam. Quando tu vais afastar das pessoas que forem de ti, já vai dizer mais fácil do que fazer negócio agora antes. Pessoas muito próximas lá, que acabam tão em ti e o que tu dizem é mal para ela, pronto, já não entra bem. Quando tu vês, eu estrague algo, mas é que os meninos já. Agora. Mas já é diferente, porque já é o que dizer. Portanto, o peso, a força da má reputação vai-se esbatendo à medida que as pessoas são mais contigo. É porque a força do reconciliamento. Chega uma altura, quer dizer, está envolvido, se é quinto, já não me diga a coisa, não é? Aí, eu vou dizer que é um gajo, eu vou dizer um negócio com não sei o quê. Ah, ok. Ele sabe trabalhar-se, e já é assim o quê. Então, o estrag é algum, mas é limitado. Na internet, eu não posso. Beter-te os pés de uma vez, tem que ter espalhas com um fogo de pés. Ok? Não tem hipótese. Mesmo não ter tido os pés, não tens alguma coisa que as pessoas não conseguem encaixar, como eu estou a falar, estou a dizer. Aquilo que começa a pessoa a dizer mal, mentira, não pode ser, bandido, brigarista, essas coisas assim, é geralmente que chamaram-se tudo. Só que tudo isso ganha a brilhante. Portanto, eu estou a dizer assim, Rui, é um escâmbio que tu estás a dizer, é que é que este é que tem um lugar aos problemas. Há tantas pessoas a passar fome e necessidade, e tu queres dizer assim, é nem um escâmbio. E eu te digo, não, é um escâmbio que não é um lugar ao quê? Porque o escâmbio é que é a pessoa passar de fome. Aí é que está o escâmbio? Não é para ganhar o quê? Hoje lá ganhassem, às vezes devia ganhar, não é? Então, o escâmbio não é esse, o escâmbio é a pessoa passar de fome. Quando se faz alguma coisa, não é isso. Não é isso? Não é isso? E então, às vezes, a nossa cabeça pôs um número a comprar. Ah, que veste dinheiro da vida, mas a pessoa só paga com o escâmbio. Não é aquilo que quer o escâmbio. O escâmbio não é isto. É só passar de necessidade. E se calhar é uma criança que também não está a fazer nada para ajudar o que está a precisar. Então, isso sim, eu vou aceitar ser um escâmbio. Agora, na internet, quando nós fazemos alguma coisa que tem de ser muita visibilidade, nós temos que estar no segundo o que nós fizemos. Temos que passar o mínimo, o que nós temos. E, portanto, se nós queremos ser honestos e pelo lado, qualquer negócio que eu faço na internet, não queremos ser honesto. Deve ser escrupuloso e muito honesto. Não queremos que a darem entender nada, que não seja conformado a vida real. Não é uma coisa que eu vou fazer dinheiro. Ok? Então, vamos falar aqui disto, o que é realmente percebido que é um método de extensão que isto funciona. Ok? O que é bem? O que é bem? E assim, eu vou fazer o que é bom. Aqui no meio do que temos um pouco. Aqui tem vários trágulos. Ok? Por aqui, pessoas, número. Um, 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 dois, dois. Aqui, aqui em mim menos. Aqui em mim menos, aqui em mais. Aqui em mim menos, aqui em mim menos. Aqui está o fim. Ou seja, nós começamos a trabalhar com muitas pessoas, e terminamos a trabalhar com outras. Quando é muita gente, nós ganhamos menos de meio, quando é porque este é o trabalho que vai ser. Este é o lado do fio, não é? Isto é o fio de desenvolvimento de muitas pessoas. Então é que é um mundo, não é? Tem gente que nunca vai sacar. 4 pessoas estão lá nos anos de 2 pessoas, não é? Ou seja, 100 milhões de pessoas estão lá de ganhar dinheiro, todos os dias que estão lá. É muito fácil, se nós tivermos um modelo, só se tivermos um produto para vender, nós podemos fazer publicidade e encarar. Dado o fio, antes de entrar, primeiro. Podemos dar conteúdo na internet que interesse a um certo tipo de pessoas. Como dizemos já que eu tenho um produto para vender sobre internet para. E ensino a ganhar dinheiro para tentar, por exemplo, o internet para. Eu posso fazer um e-book, ou fazer um pequeno curso que expliquei isto que eu estou a explicar agora. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um vídeo, por exemplo, que expliquei isto. Aliás, eu não estava a gravar, e acho que eu vou fazer isso. Aliás, neste vídeo de hoje, e vou na internet grátis. A gente tem que olhar às vezes. O que é que vocês viram e aceram? Vino de e-brá-los ensinem como construir um negócio na única cabeça. E escrevem-te aqui para você subir. Que é gratuito. Alguém sabem alguma coisa, quem é, vai ganhar. E essas pessoas, entram aqui. O que é que acontece? O facto de eu dizer que eu tenho um tido de dracos que explica como tenho a ver o tido de internet, o posto que estou a reduzir, dos 200 milhões de pessoas cá na internet, a reduzir para só as pessoas que estão trazadas nisso, certo? É como um lugar de chegar aqui, eu tenho os lados para vender, então eu digo, quem é que quer ter nos lados? Pantar um braço. Ok, já sei quem são as pessoas que vão sempre escolhendo os dois lados. Pantar um braço. Aqui é qual? As pessoas que se inscrevem na minha lista, vai lá, 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 eu já tico a saber que essas pessoas são aquelas que me podem comprar alguns vendidos, não são lançadores. E então identifiquei essas pessoas, as vendias, como virem eles numa sala, e agora eu vou lhes vender o quanto vai vender, ok? Então eu tenho o meu nicho identificado, como é que é fácil, que é para cima. Então, se eu souber, como por um governo, eu quero fazer a publicidade aqui, eu não faço publicidade com um produto, com um curso de 3.500 dólares, nem com um curso de 1.000 dólares, nem com um curso de 500 dólares, nem com um curso de 6 dólares, nem com um curso de 5.500 dólares, nem com um curso de genome existente. Então eu tenho um erro e deixa eu現在ar no que para England. Nós temos como ver, a pessoa que ele não conhece, porque essa pessoa são pouco por bastante, não conhecem nada, porque não confiam. Pois quem esta voir, eu tenho CAGUS que está claro daqui, cuidado, cuidado uma boa, porque não conhece. Como a Romana, tem 25 Tip Sabu, nem 2 número de 25. Então toda verdade, eles não veste pra Ph. smotex aqui, eles não veste pra pessoa de 100 mil, eles não veste pra pessoa de signo. Mas que é para 19.000전amento ou então eu vejo amana. As pessoas aqui na minha vista, as pessoas que já querem, as pessoas que estão venderem, elas já querem, já compraram o que querem, estão dentro desse lixo. Então, vai responder sim, vai responder isto, está aqui. Não vai responder isto. A pessoa não está progromando, não paguei essa coisa de nisso não, 2.700 euros numa coisa. Não vai fazer isso. Então, vai responder aqui a esta pessoa, por e-mail, por e-mail, já só pensa lá é. Você começa a mandar e-mails automáticos, está tudo escrito lá. A partir de uma vez que você se inscreve, começa a receber o e-mail número 1, faz notícias número 2, número 3, número 4, e que não estás vendo a aula, já tens uma máquina com nada para fazer isso. Você está na praia, é isto que está a trabalhar. Tens de publicidade, na internet, com pessoas daqui, tens uns e-mails automáticos, para fazer vendas de 25 horas. Por exemplo, botar de aula, fiz o que fizeste. Não tens de estar ali em física e meia de 30 horas. É para a frente. E então o que é que acontece? Algumas pessoas não vão comprar. Quantas? Algumas. As pessoas. Se tu quiseres aqui muita gente, como nisso, se és muito policiado, mas um bicho grande, vai ter muitas pessoas entre elas. Tens de utilizar. E destas algumas, com o tempo, 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 o tempo. Algumas pessoas pensam a comprar alguma coisa, depois verem 30 e-mails, depois de uma boa forma. Ah! Depois do bicho, depois de um mês e meio. O que importa? O tempo é possível. O que importa? Em qualquer altura, as pessoas podem pensar assim, se eles não sejam indo embora. É o seu direito. Talvez todas as pessoas, se eles já não terem interesse em aquilo. Põem-me lá. Faz a turma de saúde do mundo. Algumas pessoas compram. Se repararem aqui, os filhos. Aqui eram mais. E lá daqui já são muito diferentes. São todos. Há duas pessoas diferentes. Então nós passámos de dos pés, que estavam aqui, a clientes, que são até clientes. E aqui começamos a ganhar dinheiro. Como é que a gente tem a ganhar dinheiro? Dando-nos a ganhar dinheiro? Para vocês que é? Para vocês que é ganhar dinheiro. A gente dá-lhes gráficas para identificar as pessoas que pertencem àquele bicho. Já há qualquer um número que a gente tem a aprender. A gente vai à frente com um processo, se a pessoa comprou um valor de 25 dólares, achou que criou um valor de 25 dólares, percebeu que aquilo vale a pena, e a seguir nós estamos a compreender um mundo de 100 dólares, e a pessoa que já percebeu que valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, a pessoa tirou um momento daquilo, passado um tempo, alguns, mas são todos, alguns também colocaram um valor de 100 dólares, e você ganha sempre de 25 dólares, para que somos na missão, e depois fazendo pelo mesmo tempo, e a pessoa desculpa de status, é a besta é de problemas, não é expectante, são extremamente também, chama de uma giltória de dois dois, por exemplo, e então, por todas asлекidades, estamos lá para saber a quantidade de três, sobre todas as assembleias de dois,�as ou rasgados, será que eles Albertants�, e a escala é 어렵 fuera da lei, mais importanteamaan, é possível depois aprender as usinas, e o ministro dorica, ele deixo ele a Olivia, A pessoa tem que ficar muito satisfeita, que é para ela comprar os produtos a segundo. A pessoa não pode ganhar um minuto de manhã, a pessoa não está a dizer que faz e eu vou fazer. E então, tem de fazer. O resultado é que as pessoas vão comprar, as pessoas vão comprar, vão comprar. Tudo isto é feito, de forma, pá, as outras alunas. 90% do ideal é alunado. Por isso é que é possível eu estar aqui, quero estar aqui o tempo que eu fizer. E neste preciso momento estão as pessoas a fazer com as outras, em alunas resíduas. E eu estou aí para as conclusões de algum nível. E que eu estou aqui, posso estar o que eu quiser. Então a gente consegue duas coisas, para por aí ficar rendimento desigual e ir recuperar com esse tempo, para esta coisa que a gente não quer, não quer. Há cá está a falar ali com uma talena, e a talena diz, ah, mas eu não sei o que pode ir na vida. Não sei o que é que eu quero fazer na vida. E sabe o que é? E a real é, ela não está aqui. Mas é real, porque uma parte da gente não sabe, sabe o que é. Porque nós estamos tão focados no que é, nas questões financeiras, e não é uma falta de tempo. Nós não temos mente aberta para encontrarmos uma sensação no mundo. Porque é difícil. E nós todos nós temos um papelão de desafiar no mundo de todos. Mas, às vezes, quando estamos em bom risco, e a pessoa de viver, a gente não tem medo, sequer, para descobrir o nosso propósito. Isso quer dizer que é difícil. Diz-lhe que o dinheiro não dá a felicidade. Há cá, pois dá. Mas já está para ele também, não dá. De maneira nenhuma. Ou seja, a pessoa não está a ver com o dinheiro. Como você que está bem, é a ver. Tem medo. Nós encontramos o nosso propósito na vida disso e sermos consequentes para isso. Quando eu não faço alguma coisa, e tenho cinco partes do corpo, ou muito pouco, ou muito pouco, ou muito pouco. Agora, muitas vezes, aquilo que nos segura, que não nos deixa suponir isso, é a falta de um... Porque isto é um pouco que não tem. Temos de passar 90% do nosso tempo, ficado, nas questões do meio ambiente. Nas formas de propagar, nas questões de titular e tudo bem. Então, por que é que eu comecei a usar isto certo? Por que é que eu vou fazer isto? O que eu cria, o libertado nisso tudo, ter dinheiro suficiente, não é você? É para deixar de pensar nele. Então, o que é? 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 Mas a gente vai deixar para pensar nisso. E eu encontrei este modelo, usei-o, estou usá-lo, funciona, tudo isto é possível, porque eu estava em 1944 porque os outros não deixávamos tudo para trás para trás. Se não Stop ! Não recorde se pudesse que os promete não comecei a. Então, para resumir, aquele problema que vou explicar foi o que eu encontrei, foi o resultado de tudo isto, deixei de procurar referências, procurei as pessoas de valor que pudessem ajudar a encontrar a mudagem, a combinação, a conhecer profissionais das águas, a conhecer contactado com um gajo da Viveracomar, programadores, design de gráficos, redes designers, músicos, pessoas de todo o tipo, mas, por tudo isto, videógrafos, eu faço muitos vídeos, eu faço um vídeo, não sei fazer eu foto dos vídeos, não sei o que eu fiz. Então, muitas pessoas vão fazer isso, fazem, e fazem para mim. Cada um tem as suas competências, e eu tenho quatro pessoas, imenso, e eu ajudo a eles, como os outros fizeram, não sei fazer coisas, eu sei parte, eu me ajudo, eu me ajudo, eu me ajudo isso, mas vocês não podem escolher. Então, criamos, somos quase uns mil e quatro pessoas em Portugal. Começamos pessoas muito bem, não? Mas eu não quero trabalhar, 300. Cada um tem coisas diferentes, e tem ideias diferentes, e eles falam assim, é ou não? Só tem coisas que falam do normal. Então a gente está com E aí, foi aquilo que me pôs no caminho, assumir a responsabilidade pela medida e começar a seguir antes das sensações. Isto dá-lhe a montar aqui, para a gente falar em cima agora. Isto foi a sensação do mesmo treino.